A polícia prendeu hoje Gabriel Gouveia Almeida de 21 anos acusado de manter a esposa em cárcere privado. A denúncia foi feita pelos pais da vítima. Rafaela Batista de 18 anos era mantida em casa e só saía durante a noite com um companheiro. Ela teria sido torturada. O casal fez exame de corpo de delito na tarde de hoje. A polícia ainda investiga o caso. A situação dos servidores da Embrapa, que estariam em cárcere privado, foi discutida hoje na superintendência do trabalho aqui em Manaus. Anderson Andrade. Olá, Mário Marinho. Neste momento, líderes do Sindicato Nacional de Pesquisadores Agropecuários estão reunidos com representantes da Embrapa e também o superintendente do trabalho, Dermilson Chagas, para discutirem justamente sobre as condições de trabalho dos pesquisadores. Uma das principais reivindicações é quanto ao transporte e o cumprimento do acordo coletivo da categoria. O que nós queremos é que os trabalhadores saiam todo dia para ir para suas casas. Queremos transporte, porque eles saiam e venham para casa dormir nas suas casas, ter um conforto familiar. Quanto aos trabalhadores terem sido mantidos em confinamento, o representante do sindicato informou também que o Ministério do Trabalho já está investigando as denúncias. Anderson Andrade para o Jornal em Tempo. Obrigado, Anderson. E começa hoje a Feira do Tururi, ao esquenta, para o Carnaboy 2012. Mariana Rocha. Olha, Mário, tudo pronto aqui no Largo do Mestre Chico é que às 8 da noite começa a tradicional Feirinha do Tururi. Palco já montado para receber os 24 artistas dos Bombais, garantido e caprichoso. E aqui tem também a venda das roupas oficiais do Carnaboy, que são os tururis dos artistas. 24 tendas, 24 banquinhas, na realidade, foram montadas nessa grande tenda aqui no Largo do Mestre Chico. Os tururis são vendidos a partir de 15 reais. A festa começa hoje e vai até o dia 19, que são os dias que antecedem o Carnaboy. O Carnaboy no Sambódromo é nos dias 20 e 21 de fevereiro. Mas não tem só boi de Parintins aqui, não, Mário. Tem boi de Manaus participando dessa grande festa. Eu estou aqui com os itens oficiais do boi brilhante, a Porta Sandarte, a Cunhamporanga e também a Sinhazinha da Fazenda. Quero saber se já está tudo pronto aqui para essa grande festa, que começa daqui a pouco. Tudo pronto para a festa. Hoje à noite, o boi brilhante se apresenta, todos os artistas se apresentam. A feirinha do tururi vai ser muito, muito boa, como todos os anos. A barraca do brilhante vai estar aqui todas as noites. Você que quiser comprar o tururi do brilhante, não vai se arrepender de ir atrás do nosso trio e de poder brincar e interagir com cada item do nosso boi. Tá certo, obrigada. Tá aí então, Mário. É o Carnaval de Manaus misturado com boi bumbá. Começa hoje, então, às 8 da noite, a feirinha do tururi, aqui no Largo do Mestre Chico. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigado, Mariana. E nesse clima de Carnaval, nós vamos falar agora da Dragões do Império, lá do São Jorge, que se prepara para estrear esse ano no Grupo Especial de Manaus. SBT Folia É com a primeira bandeira da escola nas mãos que um dos fundadores da Dragões do Império recebe a nossa equipe. Vandernucci? Eu mesmo. Bem? Tudo. O que é isso na tua mão? É a primeira bandeira da Dragões do Império. A primeira bandeira? A primeira, quando começou tudo. Tá meio surradinha, né? Tá, bem surrada. Também são 8 anos, né? Já estamos aí na briga. Pode entrar? Pode entrar. Vamos lá. Com a vontade. As fotos, camisas, troféus, CDs e até recortes de jornais guardam lembranças dos primeiros anos da escola. E olha que não faz tanto tempo assim. A caçula do Grupo Especial foi criada há 8 anos. Mas e esse nome, hein? Como surgiu? A Unidos da Selva, que foi uma das primeiras escolas de samba de Manaus. E surgiu de dentro de São Jorge. Então faltava o São Jorge estar dentro do carnaval. E na reunião de três amigos, vamos ver o que a escola de fazer. Pensou-se primeiro em fazer um bloco, mas achamos pequeno, que o nosso pensamento, nossos interesses eram bem maiores. E resolvemos criar a escola de samba Dragões do Império. Grêmio Recreativo, escola de samba Dragões do Império. Em dia de ensaio, o ponto de encontro é em frente à igreja. Igreja, aliás, que tem muito a ver com a escola. Segundo a história, São Jorge derrotou um dragão durante uma batalha. Mas para os moradores aqui do bairro que levam o nome do santo e que possuem uma escola de samba chamada Dragões do Império, a história não é bem assim, não. Não, mas esse dragão aí ele não mata, não. Esse dragão aí, esse dragão aí, ele é, como é que se diz? Foi ele que criou esse dragão direitinho, sabe? Ele faz só o H aí, olha, que ele vai matar o bicho, mas ele não mata, não. Esse dragão aqui, não mata, não. Esse dragão não morre, olha. A alegria de seu Alfredo, um dos fundadores da escola, é a mesma de seu Sabará. Aos 64 anos de idade, o homem que ajudou a criar a Dragões do Império, ainda tem disposição para puxar o samba. Mas e esse papo de associar dragão a gente feia? Como fica? Isso é conversa, isso é muita balela, que tem muita gente boa, entendeu? Nós temos um bairro muito querido, nosso padroeiro São Jorge sempre nos protegeu. Não é à toa que nós já chegamos ao especial tão rapidinho, né? Esse sempre foi o objetivo do bairro de São Jorge, ter uma escola especial como era antes, a Unido na Selva, né? Para o atual presidente, o desejo é esse mesmo, ficar entre as grandes e mostrar que no São Jorge também tem carnaval. É mostrar para todos que a Dragões do Império tem competência de permanecer no grupo especial, que sempre foi isso que ela almejou desde a sua fundação. Se o título vier, vai ser de bom tamanho, mas nós pretendemos nos manter. E é pensando em se manter no grupo especial que a comunidade apoia a alineação. E como a escola não tem quadro, os ensaios são em frente ao ginásio do bairro. Olhando de longe, seu Alfredo, aquele do início da reportagem, relembra o primeiro samba da Dragões do Império, uma mistura de saudade e nervosismo. Afinal, o dia 18 de fevereiro está chegando. Cavalgundo em seu cavalo, Jorge descobriu o Morro da Coruja, bairro de um povo alegre e feliz, que sempre preservava a cultura e a sua raiz. Mas este, mas este paraíso encantado, era protegido pelo anjo e um grande jacaré. Por isso os moradores avisavam aos visitantes daquele lugar. Cuidado, cuidado, desafio não escorrega, senão o jacaré te pegue, então jogue. Para você que acompanhou mais uma edição do Jornal em Tempo pela internet, muito obrigado e até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.